Foi você quem me deu Tudo amor que sonhei Foi você, foi você Foi você, foi você Mas um dia aquele amor morreu Eu não sei o que fazer Pra você me querer Eu não sei, não, não, não sei Eu não sei, não, 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 não sei Sei que o nosso amor se acabou Você fingiu Você fingiu Você jurou me amar Você fingiu Você mentiu Você fingiu Você fingiu Você fingiu Você fingiu Você fingiu Você jurou me amar Você fingiu Agora vem pedindo Você静iu Você fingiu O meu perdão Você fingiu Você fingiu Hora é tarde e nez é mal, tá? Mas você tem que pagar Por todo o mal, Por todo o mal que me fez, Que me fez. Que me fez. Que me fez. Que me fez. Não quero mais você. Que me fez. 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 Que me fez.